Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim fazer um especial agradecendo aos meus inscritos, então bora lá. Esse vídeo também vai ser especial, mas vou fazer outro vídeo liberando algumas coisas pra vocês de especial também. Então bora lá. O vídeo de hoje vai ser ensinando algumas transições que vocês inscritos pediram e também nos próximos vídeos... Peraí que eu vou sair dessa conversa aqui, né? E nos próximos vídeos eu vou ensinar essas coisas que vocês pediram aqui. Foi qual enquete que eu fiz? Eu fiz duas enquetes. Aqui, ó. Só duas pessoas responderam. Ensinar Vine a fazer criativo e ensinar um do Vine Soft. Aqui, umas pessoas responderam a mesma coisa. Ensinando Vine Soft e ensinando um Vine Bagas, Alain Motel, tipo zoísta. Só que a questão é que eu não vou ensinar o Vine Bagas, porque eu realmente não sei fazer tipo do Insta. Mas se você quiser saber fazer um Vine Bagas simples, assim como iniciante, é só ver os vídeos aqui do meu canal que eu ensinei uma vez como fazer um Vine Bagas. E eu também ensinei como fazer transições badas pra vocês, ok? Então bora lá ensinar, gente. E lembrando que eu esqueci de trazer as transições certas pra vocês, mas eu vou mostrar os prints aqui que eu conversei com a pessoa que queria pra dar uma explicada nas transições que eu tô com preguiça de fazer e mostrar pra vocês e depois apagar e afins. Então bora lá. E eu tô muito feliz pelos 1K, gente. Muito obrigada. Aqui, gente. A primeira transição é essa daqui. Pra quem não sabe, é aquela lá, assim, ó. Eu tenho uma vela de transição. Vou mostrar pra vocês agora. Pera aqui as coisas. Aqui, gente, ó. Esse é o vela da transição. Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz ela e vou ensinar. Primeira coisa, você vai entrar na Laymolte e vai criar um projeto. Vou colocar o nome aleatório aqui. Gente, eu tô tão feliz. E vocês vão colocar as duas fotos de vocês. Eu vou colocar essa daqui da Fefe. Gente, eu amo a Fefe, ela é mó legal, véi. Mó legal. Eu nem conheço ela, mas eu gosto dela. Sei lá, as poses que ela faz, ela é bonita. Depois que você colocar as suas duas fotos, você vai vindo maisinho, mídia, e vai pegar o vela aí que eu vou liberar pra vocês no IG. Ok. Aí você vai vir aqui no Overlay, vai em Efeitos, adicionar efeitos, tecla Corm, e vai colocar a configuração padrão. Configura... É, tá. Aí você vai vir aqui na cor da chave e vai colocar verde. Vai em Limite e vai diminuir um pouquinho. Vou deixar o meu aqui no 2254. Vai clicar e segurar na sua foto, clicar e segurar no Overlay e vai no segundo. E vai ficar assim, ó. Tô vendo? Gente, é a foto de baixo que vai trocar, tá bom? E fica assim. A próxima transição, se eu não me engano, é essa daqui. Peraí que eu vou lá voltar na conversa pra mostrar pra vocês. E a próxima transição é essa daqui do Cube. Então bora ensinar essa transição, que ela é super fácil de fazer e ela é super bonita. Gente, já coloquei aqui minhas fotos de uma vez. Então bora ensinar essa transição, que vocês me pedem muito. Então bora lá. Você vai vindo a sua primeira foto. Vai em Efeitos, vai adicionar efeitos e vai colocar o efeito cubo. Aí, gente, você vai em... Continuando, gente. Você vai em Escala e você vai deixar a Escala de vocês no... 2600. Vai em Plano. Quer dizer, você vai em Sobreamento. Plano de Luz e vai colocar Plano. E vai ficar assim. Aí você vai em Largura. E você vai deixar o de vocês no... 900... Quer dizer, 904. Aí você vai em Orientação. Não, no caso, não vai ainda. Tá, pode já entrar em Orientação aí. Você vai nos três pontinhos, efeitos e cópia e vai colar na sua outra foto de uma vez. Aí você arruma aqui a largura também direitinho. Ok, depois que você fizer isso, você vai em Efeitos, vai no cubo, adiciona o bãozinho no começo e no final em Orientação. E você vai colocar no B. No bãozinho do final, você vai deixar 40, quer dizer, 50. E curva pra baixo. Depois você vai na sua outra foto, vai em Orientação, adiciona o bãozinho no começo e no final. O bãozinho do final, você vai deixar no 50 menos. Curva pra cima. Vai ficar assim, ó. Fica super legal e essa transição, ela é super fácil de fazer. Então, bora ensinar a próxima transição. Gente, a próxima transição é essa daqui, ó. Uma daqui, tipo... É igual a outra que eu ensinei pra vocês do círculo, só que ela é com o negócio listrado. Aí você adiciona essas duas fotos e coloca o Relay. Aí você vem aqui no Relay, Efeitos, pega o... Tecla Croma, sei lá como é que fala. Coloca no verde. Eita, que eu coloquei errado aqui. Ok. Limite, arruma aqui. Depois você clica segurando a sua foto, clica segurando o Relay e vai no segundo e vai ficar assim. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se esquece de deixar o seu like se inscrever aqui no canal. E muito obrigada, de verdade, pelos meus inscritos. Eu nunca imaginei que a gente chegaria até aqui. Então, é isso. Eu não sei como agradecer, mas esse é o meu discurso de agradecimento, tá? Então, é isso. Beijão. Muito vocês. E é isso, né? Comenta aí, galera. Tchau.